invadir, cadê o cara? tem um cara ali ó matei um, matei dois matei três e aí pessoal, beleza? aqui é o Ronan e galera no vídeo de hoje a gente vai estar aqui no jogo CSGO, beleza? a galera tá dando um bugzinho ali, mas já estamos aqui de volta a gente tá aqui com a K47 vamos lá, né? tem um tempo que eu jogo eu chego aqui, mas eu acho que vai se dar bem aqui, vamos ficar aqui só de boa, esperando alguém aparecer ok? deve ter alguém aí em cima, então não vou atravessar vamos só esperar aqui um pouquinho tem um cara aqui atrás de mim olha o cara vai ficar ali eu acho que eu vou invadir, galera, eu vou invadir, vamos lá invadir, cadê o cara? tem um cara ali ó batei um matei dois, matei três mas caramba agora, já estou fazendo a limpa aqui ó e eu fui destaque, matei três me dei bem opa, pega essa arma aqui, show de bola caramba, comecei bem aqui inclusive matei os três com headshot vamos lá pegar essa granada explosiva aqui essa explosiva já tá de bom tamanho vamos tentar pegar um um lugar específico aqui, mais estratégico pra não matar alguém, né? sentar um plaquinha aqui ó você está aqui you are here vamos lá, só esperar aqui um enquanto não apareceu nenhum policial ainda, né? nenhum CT invadiram ali embaixo, invadiram ali embaixo pode cair alguém aqui, esse é o perigo espero que esteja alguém lá no túnel olha, vai aparecer alguém aí ih, velho, policial aqui caramba, não tinha visto a roupa é quase igual, meu deixa eu pegar, hein? mas enfim, o cara conseguiu matar dois ainda que maldito esse cara aqui também não viu, olha galera, deixa eu ver por enquanto tá quase empatado, hein? a mesma quantidade pra cada lado, eu acho mataram o nosso ali embaixo jogaram nada ali embaixo ali, ali, caramba, velho cadê o cara? eu não sei o que esse cara veio já pegamos aqui a cara de novo vamos ficar aqui vamos aqui pra cima dessa vez caramba, o que é que eu tô fazendo aqui, galera? vou acabar morrendo aqui descer aqui, subiu, meu o cara desce logo que loucura, meu eu consegui muito rápido lá pra fora que risco que eu tomei ali beleza, galera vamos só ficar aqui agora esperando alguém tem alguém aqui embaixo, olha se deu mal, haha matei o cara se ferrou o cara também mostrando que tava ali o tempo todo pega essa armadilha aqui, ó bem fraquinha essa armadilha vamos lá e que o cara que desce aqui o cara que aparecer aqui tá ferrado, viu? tô com essa arma aí não sei pra ninguém não vamos descer aqui pra ver que não apareceu ninguém vamos aqui pra cima esse momento eu acho que é melhor tá com AK aqui mas de boa caramba, não tô conseguindo acertar o AK do jeito nenhum caramba, que arma minha danada tenho que usar pistola, galera sinceramente, essa arma aqui tá peso, viu? uma mira muito ruim mas enfim vou até pegar outro arma aqui vamos pegar essa daqui pega AK mesmo cadê? pronto e caramba quase que não matava aquele cara vamos no túnel aqui novamente, galera eu acho que não vai se dar bem de novo eu espero vamos ficar aqui nessa parte de cima show de bola eu acho que aquele cara vai aparecer aqui dois eu acho eu acho que ele vai tá com raiva agora vamos ficar aqui embaixo que é melhor vai existir alguém aqui eu tô sentindo vocês viram? alguém deu um tiro aqui olha que medo dele o cara soltou uma flashbang desclareceu aqui matei ele quase que matava o outro caramba, velho que medo eu tive agora com raiva de fumaça aí aquele flash acabou comigo, pessoal vamos descer aqui desci deixa eu ver alguém vamos meter bala, viu? vamos lá acho que daqui vai ser o último round vamos tentar gastar todo nosso dinheiro aqui vou pegar na bolotov granada explosiva de fumaça então, galera vamos lá vou pegar até uma pistola aqui olha o pau, hein? vamos comprar essa tech aqui pistão invocada essa daqui, olha ah, essa pistola aqui eu acho que é um dos melhores que tem enfim, vamos lá tem um CT ali já, olha o cara tá mirando vamos pegar aqui por cima ou tentar pegar algum deles tem também que tomar cuidado aqui nesse túnel por enquanto não tem ninguém ali então vamos lá invadir aqui essa área colocar nossa mira ali, olha e apareceu um CT e apareceu olha apareceu alguém ali quase que eu pegava o cara um sniper olha CT ali, ó matei o cara rapidinho bem tranquilo, galera vamos aparecer aqui novamente não vi ninguém ali por enquanto ih, tem um cara ali dando fumaça aqui, olha se não, o cara é um sniper vai me acertar pronto, fugir caiu ele aqui em cima, né? porque isso é a proteção policial vai matar a gente aqui espero que não tenha ninguém aqui no Torino se quiser, meu não vai ter jeito a gente vai me matar de qualquer forma acertei ali, ó matei o cara não sei se foi redshot ou não mas matei acertei ali, olha ah, não dessa vez o cara me matou não tá com muita vida assim, não e caramba pensei que eu montei me fosse vencer o round e gastei todo meu dinheiro aqui parte boa, galera vamos continuar aqui tentar comprar essa arma aqui novamente só por dessa vez eu não vou comprar nenhuma pistola e vou comprar apenas deixa eu ver e nada de fumada beleza vamos colocar a nossa mira aqui de novo esperar um CT aparecer pra gente poder dar um pelo headshot aqui é, realmente aqui ninguém tá aparecendo então eu tenho que cobrir essa área aqui ficar de olho aqui nesse túnel colocar a nossa mira ali, olha o túnel não tem ninguém ainda e velho, alguém me acertou ali vamos correr então corre, corre, corre e então pessoal essa daí foi a partida de hoje no mapa assalto opa, ganha acabei de ganhar aqui um item, olha é o grafito lacrado bola 8 azul monarca então é isso pessoal se você gostou do vídeo deixa o like também se inscreve no canal pra receber as nossas atualizações aí também nos siga em nossas redes sociais os links vão estar embaixo na descrição do vídeo então é isso pessoal falou falou